Olha a palma da mar Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido e marcado por mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente Um vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido e marcado por mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente Um vento vadio embalando a flor Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vá buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, meu céu a estrela guia se perdeu Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, sonho meu, sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido e marcado por mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vendo o vadio embalando a flor Faz a pureza de um samba Sentido e marcado por mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vendo o vadio embalando a flor Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu, sonho meu Uma salva de palmas, Dona e Bonilara! Axé! Axé! Muito Axé!